E olha, começa hoje o Janeiro Brasileiro da Comédia, viu? É um festival de teatro que vai até o dia 30 de janeiro em Rio Preto e a repórter Melissa Alcântara está no Teatro Municipal Humberto Sinibal de Neto com integrantes de um grupo que se apresenta aí hoje. Nel, qual vai ser a primeira peça? Boa tarde pra você. Olá, boa tarde, que é uma grande boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, a peça é de uma companhia de São José dos Campos e conta de uma maneira ali bastante irreverente a invasão pirata do Rio de Janeiro de 1711. O nome da peça é O Nau dos Desterrados. Eu estou aqui com o Jonas, que vai falar um pouquinho. Jonas, o que o público pode esperar nessa noite de abertura? Bom, o espetáculo tem um humor bem burlesco, um humor bem ácido, bem baixo-ventre, mas o espetáculo é recheado de comédia, de comicidade e muito rock'n'roll. E antes, agora à tarde, vai ter até um debate, é isso? Isso, vai ter um debate depois do espetáculo. Ua, delícia! Vai ser lindo! Sim, vai ter um debate depois do espetáculo e agora a gente vai dar um workshop às três horas, das três às seis. Enquanto a gente conversa aqui, Casa Grande, o pessoal está passando ali o texto atrás, deu pra perceber que vai ser bastante animado mesmo e a Márcia vai dar todo esse serviço, falar quantas peças são, Márcia? Quem vai participar disso daqui? São nove grupos e oito espetáculos. E vai até quando? Quais os horários das apresentações? Bom, começa hoje, né, a partir das vinte horas e vai até o dia trinta de janeiro. E qual o preço pra assistir a essas peças? O que a pessoa deve fazer? Bom, os ingressos deverão ser trocados aqui na bilheteria do teatro uma hora antes da apresentação. E o ingresso será trocado por um litro de leite longa vida. Esse leite vai ser feito o que com ele? Esse leite é doado para a Secretaria de Assistência do município. Tá ok, muito obrigada. Tá feito o convite, Casa Grande, as peças sempre aqui no Teatro Humberto Sinibaldi. A partir das oito horas da noite, ninguém pode perder, não é isso? Exatamente, ainda ajuda quem precisa. Obrigado, viu, Mel, pela participação. Uma boa tarde pra você.